Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, há um lugar onde eu ouço o teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde os seus medos não te dominam, Há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde se perde é que se ganha, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe. Há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe, há um lugar onde as pessoas não se abençoe. Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Eu descobri Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Tu és tudo o que eu preciso Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus, 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 tu és tudo o que eu preciso Jesus Esse lugar é no Senhor 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 Que eu descobri Que esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor